E a Play Store está com uma lista gigante de aplicativos, jogos e também alguns apps de customização do Android. Todos esses são pagos, você precisa tirar uma graninha, seja R$1,00, R$2,00, R$5,00, R$10,00, R$15,00, R$20,00 para poder utilizar. E durante esses dias, todos esses apps estão de graça, alguns ficam de graça por um dia, dois, outros mais, mas a maioria acaba ficando dois, três dias, que é pouco tempo, então você tem que correr para poder baixar. Lógico, nem todos esses apps vão ser interessantes para você, mas pode ser que um app ou outro seja interessante para um amigo seu e assim vai. Então, tem apps que são legais para algumas pessoas e para outras, na verdade, nem tanto. Enfim, a lista tem 34 aplicativos, contando os jogos, apps de personalização e apps em geral, ferramentas e assim vai. Eu vou deixar na descrição o link para você poder baixar, é bastante coisa, tem um aplicativo bem legal que você pode tirar fotos já em preto e branco com efeitos incríveis, outro que você consegue fazer vídeos já em formato de GIF, então ele faz um vídeo normal e converte em GIF e tem muita coisa bacana, a lista está bem completa. Então, o link está na descrição. E, para você que não viu, saiu um unboxing do Lenovo P2, um smartphone bem procurado pela galera, porque ele tem 4 GB de RAM, 64 GB de móvel interna, processador Snapdragon, custando na casa 600 reais, oferece um ótimo custo-benefício. Então, o link do unboxing, o link do vídeo dele, está aí na descrição. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.